Minha recompensa Meus olhos estão em ti Ansiosamente espero pra te encontrar mais uma vez Nenhum preço é tão alto que eu não possa pagar pra te ter comigo aqui Frente a frente com a morte do meu eu Escolho ser achado em ti Eu gastarei todos os meus dias Onde eu posso contemplar Me entregarei totalmente a ti Amado da minha alma Há uma glória em perder Pra encontrar a vida Que eu achei em ti Há uma glória preparada no fim Pra aqueles que te buscam Há uma glória em perder Pra encontrar a vida Que eu achei em ti Há uma glória preparada no fim Pra aqueles que te buscam Verdadeiramente Que eu achei em ti Que eu achei em ti Que eu achei em ti Há uma glória preparada no fim Eu gastarei todos os meus dias Onde posso contemplar Me entregarei totalmente a Ti Amado da minha alma Há uma glória em perder Pra encontrar a vida Que eu achei em Ti Há uma glória preparada no fim Pra aqueles que Te buscam Há uma glória Há uma glória em perder Pra encontrar a vida Que eu achei em Ti Há uma glória preparada no fim Pra aqueles que Te buscam Verdadeiramente Espero ociosamente pelo dia Em que o Senhor virá Espero ociosamente pelo dia Em que o Senhor virá Eu não cansarei Não me saciarei Até que eu seja Até que eu seja Completamente Teu Espero ansiosamente pelo dia Em que o Senhor virá Espero ansiosamente pelo dia Que o Senhor virá Eu não cansarei Não me saciarei Até que eu seja Até que eu seja Completamente Teu Há uma glória em perder Pra encontrar a vida Que eu achei em Ti Há uma glória preparada no fim Pra aqueles que Te buscam Pra aqueles que Te buscam Verdadeiramente Há uma glória em perder Pra encontrar a vida Que eu achei em Ti Há uma glória preparada no fim Pra aqueles que Te buscam Pra aqueles que Te buscam